Aeromotocar Esportes Do Galo! Pa, 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 paulinho neles, Galo, paulinho neles, Galo, num dia, numa noite espetacular em que o Atlético tá jogando tudo que não tava, um jogo lindo do Galo até aqui, e é premiado aos 32 da etapa inicial de partida, no lançamento na direita pro Paulinho, o Hulk tava chegando na grande área, mas tava longe ainda, o Paulinho teve que resolver sozinho desta feita, ele embargou, mandou no cantinho, no cantinho, no cantinho do goleirão Matheus, essa não deu pra você, é gol do Paulinho, é gol do Galo, Vim, 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 para o Atlético 0, para o Flamengo, Lezende. E que bola, que passe, o Paulinho, na velocidade, hoje diferente, no lado direito, ele costuma tá no lado esquerdo, mas no lado direito, o Paulinho, é esse Paulinho que a massa quer. e cara a cara com o goleiro chute cruzado, canto direito, baixo, sem defesa para Matheus Cunha Paulinho, vai galo vai galo canta alto para a Massone Paulinho o galo está na frente, galo 1 Flamengo, nada posicionado para a bola também Marrascaia está para a perna direita o agamigol fica posicionado para a perna esquerda refalta muito perigosa para o Flamengo fazer a cobrança 34 minutos quando terminar essa cobrança terá uns pouco mais de 10 minutos para o Atlético consagrar a sua vitória é importante que essa bola não entre a Lohemerson eu estou com você meu goleirão para a bola Arrascaeta caça caça, caça, caça gol do Flamengo um chutaço do Arrascaeta agora passou pela barreira e o o Everson não chegou e ela entrou um para o Atlético um para o Flamengo o Rezende e o Everson está uma fera com a barreira do Atlético está ali conversando com o Mariano com o Jamerson a bola não podia ter passado por ali a bomba no Arrascaeta no ângulo o goleiro do Galo não chegou tudo igual tudo igual Arrascaeta na bola parada agora Galo 1 Flamengo também 1 vai descendo para o Gabriel ataca a equipe do Gerson ele toca a curta para o Alan pelo Miolo para o Arrascaeta para o Wesley na área olha agora a batida pelo alto caça 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 tem um da etapa erradeira o Flamengo no vira virou dois para o Flamengo um para o Atlético Rezende liberdade para o Arrascaeta que joga muita bola ele conseguiu achar o passe nas costas da zaga aí apareceu o Wesley o Wesley só deu um toque por cima o lateral direito apareceu elemento surpresa toque por cima do Everson no fundo do gol o Flamengo vira no Independência castigo para o Galo dois para o Flamengo um para o Atlético